O Dambot não acontece, e a sexta semana contou que a comunidade de Barraquia, a capital de Ilha, sai vítima da inundação. Além da comunidade de uma reta estrago, as prioridades de Barraquia, mas reta estrago sobre a inundação, incluindo uma bala da convida. Além da canalização, vemos a comunidade de Hesuco, vai repeter no Vila Verde, mas reta estrago sobre a Mota, Maloa, para o impacto da comunidade de Hesuco, Rua, não é o acesso que vemos durante a Louron Ratona. Mas que a comunidade de Hesuco, Rua, não é o esforço, o de Junta Falicano, Hidaknebekoto, mas ela consegue também ser a força da toa. Também a comunidade de Hesuco, Rua, não é o governo, a apoia-se, o de Hadeia Falicano, canalização bem-mós, né? Agora, a comunidade de Hesuco e iniciativa Rácea operada de Hadeia da Ucano, devemos agora acontecer da Ucimota Laranjita Jare, urgente da Lais para ver a sua apoia com a comunidade de Mós, Hesuco e iniciativa de Hesuco, Rua, não é o governo de Hesuco e Paralas Ewa? Hesuco efire, muito numa Ucimota, Bom dia, meu nome é o amor de Deus. Além da comunidade, marcamos presença membro do Parlamento Nacional José Virgílio, em que o ministro de Negócio Estrangeiro Dionísio Babu pode observar a canalização da comunidade de Mota Malua Halocoto. A deputada José Virgílio até tem preocupação com a comunidade de Nian, da maneira o representante Povuné se canaliza para o ministro competente e o de resolver. O ministro de Negócio Estrangeiro Dionísio Babu pode observar a comunidade de Mota Malua Halocoto. O ministro de Negócio Estrangeiro Dionísio Babu pode observar a comunidade de Mota Malua Halocoto. O ministro de Negócio Estrangeiro Dionísio Babu,